Seja bem-vindo ao quinto exercício extra do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Neste vídeo, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte. No ciclo trigonométrico, um ângulo é tal que seu seno vale 3 quintos e encontra-se no segundo quadrante. A tangente desse ângulo vale item A menos 3 quartos, item B menos 4 terços, item C menos 1, item D 3 quartos ou item E 4 terços. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar aqui um recado para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora vamos lá, gente, retornando aqui ao exercício, começando a resolvê-lo. Primeira coisa, lembre-se que seno de um ângulo qualquer ou seno de qualquer ângulo é igual o quê? Ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O exercício nos diz o quê? Que seno vale 3 quintos. Portanto, eu tenho o quê? Que o cateto oposto vale 3 e que a hipotenusa vale 5. Agora, o que eu preciso? Eu preciso dar tangente. Só que tangente é o quê? Tangente de qualquer ângulo é o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Seno do ângulo de um ângulo qualquer é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, eu posso dizer o quê? Que tangente de qualquer ângulo vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa sobre a cateta adjacente. Isso vai dar o quê? Cateto oposto sobre a cateta adjacente. Então, o que eu tenho que descobrir para conseguir resolver este exercício? Eu tenho que descobrir qual é a cateta adjacente. Eu tenho cateto oposto sem a hipotenusa. Agora, para descobrir o cateto adjacente, o que eu devo fazer? Aplicar Pitágoras. Lembre-se, o teorema de Pitágoras diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o cateto adjacente na fórmula. Então, eu vou ter o quê? Cateto adjacente ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado menos o cateto oposto ao quadrado. A hipotenusa vale 5. Então, eu vou ter 5 ao quadrado menos o valor do cateto oposto ao quadrado, que é o quê? 3. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado. Agora, 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 25 menos 9 é 16. Então, cateto adjacente ao quadrado vai ser igual a 16. O cateto adjacente, portanto, vai ser o quê? A raiz quadrada é 16, que é 4. Então, com isso, nós achamos o quê? O valor do cateto adjacente. Achando o cateto adjacente, a gente tem o quê? Que a tangente do ângulo é 3 quartos. Aí, você vai pegar, vai sorrir, vai dizer, caramba, achamos qual é a alternativa correta para este exercício. Só que tem aí um detalhe, que é qual? O exercício aqui, o enunciado nos diz que o seno se encontra no segundo quadrante. Ou seja, a tangente é a tangente de um ângulo que se encontra no segundo quadrante. Então, você tem que se lembrar. Qual é o valor da tangente de um ângulo que se encontra no segundo quadrante? É um valor positivo ou negativo? Bom, se vocês se lembrarem aqui da aula onde eu introduzi o conceito de função tangente, falei sobre as características da função tangente, vocês vão lembrar do quê? Que a função tangente é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto. Portanto, se o ângulo se encontra no segundo quadrante e nós estamos atrás de uma tangente que está no segundo quadrante, este valor aqui é negativo. Então, é menos 3 quartos. Logo, a alternativa correta para este exercício é o quê? É a alternativa A, menos 3 quartos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.